Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos dar prosseguimento ao livro Como Mentir com Estatísticas, do Daryl Huff. O capítulo 6 é denominado como a figurinha de uma só dimensão. O que seria isso? Bom, o autor está fazendo uma extensão da ideia dos gráficos. Você já parou para pensar que os gráficos transmitem diversas notícias, diversos fatos em uma simples imagem? É um pouco suspeito, não é? Até porque fica muita coisa de fora. E diante disso, como fica muita coisa de fora, os gráficos não conseguem representar a gravidade de um fato. Até porque existe gráfico para tudo. O gráfico simplifica demais. Simplifica até as coisas simples. Então, o formato que a imagem é apresentada, lembra da questão das imagens achatadas? Até isso interfere na compreensão de uma mensagem. Então, eu friso aqui mais uma vez para você. Não estou falando para você mentir, para você optar por esse caminho. Mas tenha cuidado e tenha atenção aos gráficos que você consome e até os que você realiza para você não cair nesse tipo de pilantragem. Bom, pessoal, a gente termina o capítulo 6 por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.